Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu gostaria de fazer uma reclamação. A minha escola está totalmente suja. Os banheiros tudo fedidos, corredores tá tudo sujo e as escadas tem gente morrendo com casca de banana caindo no chão. Você precisa ir lá urgentemente pra limpar. Né, Fritz? Verdade. Outro dia eu fui pegar um livro e peguei um presunto. Gente, tá certo. Ó, seis horas eu vou na escola verificar e se ela estiver suja desse jeito, eu fecho. Não, mas eu só pedi pra limpar, não pra fechar. Tá, acha que eu vou limpar? Ó, assunto encerrado, vão, vão, que eu tenho muito o que fazer. Ah, bacana, Ruto. Que bacana, o quê? O quê? Eu não vou ficar aqui limpando escola nenhuma, não. Aí eu vou aproveitar o meu passeio. Pronto. E aí? Vão fechar a escola? Uhum. Hoje? Às seis horas. A gente vai ter que limpar. Fazer o quê? Ó, vai limpando correndo enquanto eu vou fazer minha poção derretedora. Tchau. Descobri, eu sou um gênio. Agora sim serei recon... O que é isso, Fritz? Tô com sere. Tá, vamos. Propanato de cálcio. Coloque esse seu refrigerante de baixa qualidade. Cloreto de bário. Vamos, Fritz. O pão do bar do Zezão. Argônio em pó. E por último, o fio de cabelo da peruca da vovó. Veruca. Veja, mas vai acontecer. Você colocou tudo o que eu pedi? Vamos colocar mais um pouco. Ah, não acredito. E agora? Tudo o que eu fiz deu errado. Como, doutor? Tome um refrigerante. Doutor, 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 doutor. Que chatice, é? Que isso, vai lá na biblioteca que eu termino aqui o corredor, tá bom? Tá bom. Tome um refrigerante. Tome um refrigerante. Ju, é você? O que foi, Cris? O que você está assim? O que foi? Calma, caralhos, calma, 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 calma. Esse doutor é o topeto e olhe bem. Como assim? Ele tomou uma poção e virou um zumbi comedor de lixo. Que poção? Conta tempo para explicar. Música Música Tchau, tchau. E quando ele vai acabar? Joga mais lixo. Será que ele vai comer a gente? Joga lixo, joga lixo. Joga mais. Consegui. Mendo. Mendo. Acabou o lixo. Ai, meu Deus. O que está acontecendo aqui? Ele escorregou. Gente, que estranho. Ele foi hoje fazer denúncia que a escola estava suja, mas nunca vi escola tão limpa quanto essa. A escola sempre está limpa. Imagina. Ele é bruta, está de leco. Gente, muito estranho, viu? Muito estranho. Daqui a um mês, eu volto. E se a escola estiver suja, eu fecho. Gabriel. Doutor. Doutor. Gabriel. Doutor. Gabriel. Doutor. Gabriel. Gabriel, não. Doutor Topete. Tudo bem, doutor? Tudo. O que aconteceu? Por que a escola está tão limpa? Você virou um zumbi comendo a gente de lixo, a fiscal veio aqui e você comeu todo o lixo. Eu? Virei zumbi. Comi lixo? Sim. Eu sou um gênio. Ah, é gênio, mas a fiscal vai voltar daqui um mês e você não vai virar zumbi de novo. Tem que deixar a escola limpa. Uhum. Vamos vim, bão. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL